Pela quilometragem, você sabe que caminhonete nós estamos falando? 360 mil quilômetros? Bom, pela quilometragem você pode ficar na dúvida, mas pela cor você já sabe, né? Sim, estamos falando da Hilux incrivelmente vermelha. O nosso laboratório de manutenção. Caminhonete de uso brutal, uso rápido, rápido no sentido que alcança uma quilometragem de 10 mil na faixa de 30 dias. Está com 360 mil quilômetros rodados em 2017. E fizemos um grande serviço nela a 10 mil quilômetros atrás de remoção e instalação do motor para troca da corrente de comando. E o pessoal perguntou dela, cadê a caminhonete? Como é que ela está? Como é que ficou? Pois então, esta é a primeira revisão dela após aquele grande serviço. E você veio aqui nesse canal buscando informações de Hilux, modelo Tubarão, que é 16 de antes. Saiba que essa caminhonete é um laboratório, tem uma playlist com todos os serviços e ocorrências dela nesta vida de 360 mil quilômetros. Mas fala o seguinte, quer saber mais detalhes de como é que ela está hoje? Então assiste esse vídeo até o final e vem comigo após a vinheta. Olha lá, guerreiros. O dono da Hilux incrivelmente vermelha de Miranda Iceberg. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o DETÃO. Falamos direto da GELTOMECÂNICA 4x4, sinopse do Mato Grosso. E vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E eles que estão vendo ali, a ilumbre incrível, vermelha. O vídeo mais esperado do segundo semestre. Como ela se comportou após a remoção do motor e a substituição da corrente. Como? Como? Eles até perguntam, cadê a luz incrivelmente vermelha? Acho que ela demorou mais tempo dessa vez para pegar 10 mil quilômetros. Demorou uns 30, 40 dias. Sempre é com 28, né? Muito bem, guerreiros. Vamos lá ver como é que ela está nessa revisão de 10 mil após o seu vídeo. Já está fazendo o rodízio, fazendo a revisão dela. Show de bola? Vamos lá, que vocês querem conferir. É a Hilux incrivelmente vermelha. It's time! Muito bem, senhoras e senhores. A Hilux está aqui se comportando muito bem nesses primeiros 10 mil após o serviço do motor. Eu estou... O Paulo está cantando aí. O Paulo está cantando. Foi feito o rodízio. Quer mais informação de rodízio, pneu? Clica nesse vídeo aqui, ó. Que tem um vídeo de rodízio da Hilux incrivelmente vermelho. O pessoal está trabalhando geralzão aqui, ó. Ó, a Ziz Top está desmontada agora. Vamos levar para pintar o chassis aí, beleza, guerreiros? Passando assim para dar aquela moral ali. Deixa eu levantar ela. Levanta ela para mim ali, milionário. Vamos lá, guerreiros. Vamos olhar embaixo aqui para a gente dar aquele confere, não é isso? Olha só. A Hilux 2017-18 está com 360 mil quilômetros rodados. Verdadeiro laboratório. Sim, verdadeiro laboratório. E vocês viram no vídeo anterior, da corrente, o quão importante é a manutenção, guerreiros. A caminhonete está na parte interna do motor, arrefecimento todo em dias. Muito bem, guerreiros. Agora a prova dos nove, né? Vamos dar uma olhada embaixo do motor. Olha aí. Rapaz, que beleza, hein, guerreiros? Filtro tocado. Esse filtro é branco. Eu vou colocar aquele filtro Fleet Guard. Vou colocar o filtro da marca Fleet Guard. Olha só. Sensacional, hein? Sensacional, guerreiros. Caminhonete. Vocês estão vendo aí? Graças a Deus, nenhum vazamento. Nada. 10 mil quilômetros de uso brutal dessa caminhonete que vocês já conhecem. Essa aqui é de uso brutal, né? Essa aqui, brutal e rápida. Porque ela faz 10 mil quilômetros em 28 dias, 30. Agora que ela deu uma... Agora que ela deu uma demoradinha nesses 10 mil. Se bem que ele saiu e estava de férias também. Olha aí, graxa azul, guerreiros. A gente trocou a cruzeta, né? Original. Olha lá. Cruzeta original, a graça dele é aqui bem no... Em cima da castanha aqui, bem no olho da castanha, ó. As outras marcas você poderia fazer aqui, né? Que algumas são aqui, ó. Bem que assim, ó. No corpo da cruzeta dá também. Aí sempre que você for trocar a cruzeta, principalmente essa do meio aqui, ó. Tem que ter cuidado. Você tem que botar a graça nessa posição aqui, ó. Se botar assim, não passa aqui o bico, ó. Tem que botar aqui, ó. Aí no vídeo de cruzeta dela, a gente tentou inverter o lado. Ver se o peço passava, mas não passou. Show de bola, guerreiros. Olha o milionário dando aquele talento, guerreiros. Olha lá. Passando ali o limpa-contato. Pra tirar o resíduo do filtro que escorreu ali. Olha lá. Protocolo Águia. Protocolo Águia. Tem a turma do Contra aí. Tem os haters. Que ficam... Tirando onda com a gente aí. Ficou maiva do canal. Bando de bobo. Vamos lá, guerreiros. Show de bola, hein? Camionete tá top, né? Olha só. Nenhum vazamento. Eu mostro pra vocês um camionete como essa aqui. Um laboratório. Camionete anda rápido. Percorre alta quilometragem em pouco tempo. Tá com alta quilometragem. Certo? 360 mil quilômetros. Dado o ano dela. E olha só como que tá. Em estado perfeito de trabalho. Perfeito. Mas já foi feito limpeza de tanque algumas vezes. Entendeu? Já foi feito troca de óleo de câmbio. Nas quilometragens específicas. Já foi feito o serviço. Já trocou essa corrente com 350 mil quilômetros. Olha aí. Tá com hoje exatamente... 360 mil e 77. Olha lá. Nota 10, né? Nota 10. O óleo já foi tirado. E a gente vai examinando aqui. Show de bola. Vamos baixar ela. Pode baixar? Deixa eu baixar ela. Agora vamos olhar a parte de cima do motor. Vigilso. O pessoal falou... Cadê a raiva? Vamos escrever vermelho. A EISA. EISA aqui. Olha lá. Olha lá quem quer fazer barulho lá. Olha lá. Muito bem, senhoras e senhores. Fazendo a parte de cima da revisão. Está aqui o milionário tirando fora o filtro de combustível. Vamos trocar o alojamento com tudo, guerreiros. Nesses 300 mil quilômetros, guerreiros. Quebrou o encaixe ali do filtro da trepidação e tudo mais. Quebrou aqui esse lado. Tá vendo? Tem que ter esse encaixe aqui. Aqui e aqui. O estado quebrou. A gente pediu a peça lá. Novinha. Original. Como tem que ser. Peça na Hilux incrivelmente vermelha. Então quem está anotando aí as ocorrências, olha aí. Entendeu? Encaixa esse aqui, guerreiros. Aqui, ó. Tem essas duas abas e mais essas duas. Certo? E aí. Originalzinho vem pronto com o filtro e com tudo. Aqui, ó. Outra proteção aqui, ó. Tem outra proteção aqui em cima. Isso tem que tirar, tá? Vai fazer igual um cara que montou com isso aqui. E depois o carro não andava. Olha como é que ele passou a mangueira aí. Que ninguém sabe, né? Então, guerreiros. Com o tempo. Tira e coloca. Tira e coloca. E caminhonete de muita repitação quebrou aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tô na revisão. A gente aproveitou pra trocar ele. Foi pedido, né? A gente tava amarrado com o famoso enforca-gato. A... 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 O... O produto mais versátil da mecânica. Eu não sei porque que ele tem tanto... Acho que não tem preconceito com ele. Que, ó. Produto versátil. Sensacional. Olha ele ali no chão, ó. Passamos nele ali. Você deixou amarrado. Até que... Veio... Chegou a peça a gente trocar. Beleza? E falando do motor, guerreiros. Olha aí. Aquele vazamento que tinha ali no canto, ó. Ali atrás, ali, ó. Vida! Ali atrás, ó. Bem na bomba de vácuo. Lá na bomba de vácuo, ó. Corrigiu, né? Que a bomba de vácuo foi trocada essa quilometragem preventivamente. Lembra que eu falei pra vocês da bomba de vácuo? Vocês lembram? Lá no vídeo, né? Olha a corrente. Olha ela ali, ó. Bem aqui, ó. Certo? Ali. Como é que você tira ela? Agora, olha lá. Como é que você tira uma peça daquela? Que se a parede de corta-fogo tá bem... Não tem nem dois centímetros de distância. Ela tem um eixão assim pra dentro ali. Ou desmontava tudo isso aqui pra tirar lá. Ou esperava um momento de trocar a corrente ou um serviço maior. Foi o que foi feito. Esperou-se. Chegou o dia. Foi feita a troca. Tá aí. Caminete corrigida. Motor. Perfeito. Fluido do radiador continua perfeito. Não é sensacional. Claro. Então, se você troca um filtro, alguma coisa, sempre sai algum vestígio. Mais aqui, guerreiros. Nota 10, hein? Deixa eu mostrar. Deixa eu esticar o pescoço aqui do... Estiquei o pescoço do pedestal. Eu vou mandar lá. Vocês dão uma olhada lá em cima. Por trás lá. Aí eu não vou falar nada, senão o áudio fica muito distante. Mas só pra vocês contemplarem, né? Como que o serviço agora, após 10 mil quilômetros. O milionário vai tirar a tampa ali, ó. Vai ficar até melhor pra vocês olharem aqui, ó. Show de bola de rosto. Olha aí. E aí Vamos lá. Então é isso, senhoras e senhores. 10.000 km depois, o motor continua perfeito. Como tem que ser. Olha o fio de ar saindo. Olha que é sementeira aqui. Até um plástico aqui. Olha aí. Olha lá dentro. Sensacional, né? Sensacional. Então é isso. Camionete que tem manutenção. Olha aqui, olha os ferramentos da fazenda aí. Cabo de enxada, cabo de pá, de picareta, enfim. Olha aí. Como eu disse para vocês, essa caminhonete aqui, essa caminhonete, aquela dos vídeos, ela tem espontânea dos vídeos. Essa caminhonete que vocês verem vídeos como esse e vocês se inspirarem em cuidar desta maneira do veículo. Eu estava olhando, eu estava olhando, essa garbosa da sua primeira serviço dessa, vocês vão ver em breve a bomba injetora. O radiador está meio, vou lá mostrar para vocês. Deixa eu mostrar lá. Olha lá. O radiador da garbosa. O melhor que está aqui, olha. Está aqui, desmontado aqui. Porque ela está sem a bomba injetora, está revisando a bomba. Olha isso. Olha lá. E sempre, depois que eu comprei ela, sempre coloquei aditivo, tá? Sempre coloquei aditivo. No vídeo dela eu vou até comentar, mas depois que eu falei que... Tentando explicar isso aqui. Aí eu falo, será que tem aditivo aí que é meio falsificado, meio ruim? Que a gente usava de uma marca que era reconhecidamente de qualidade. Aí você vê a Hilux incrivelmente vermelha que a gente desmontou. Não tem essa cor, essa coloração de ferrugem. Se bem que o bloco da garbosa andou um bom período antes de ser minha, sem aditivo, né? Só na água. Então o bloco está enferrujado. Então, portanto, a gente não sabe exatamente de onde está vindo esse ferrugem. É do bloco. Do bloco porque é o único lugar que vai ter ferrugem para vir. Mas, agora na garbosa eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar o pronto para uso bardal. Vou parar... Como eu disse para vocês, essa parte de... Essa parte de fluido, acabar com o negócio de usar água. Acaba essa polêmica da água aí. Água isso, água aquilo, porcentagem. Não. Pronto para uso. Beleza? E na Railux... Por que eu estou dizendo isso? Porque na Railux vermelha, quando desmontamos o motor, o sistema de enriquecimento estava perfeito. Motor perfeito. Tudo em princípio. A caminhete perfeita. Beleza? Então vá, vamos seguindo aí. Vamos... Daqui a pouco a gente encerra o vídeo da revisão dela. Remoção e instalação do alojamento de filtro de ar para troca do filtro de ar, Guilherme. Você já viu? Serviço como esse, ó. Feito a remoção do alojamento. Lavado, higienizado e colocado aqui no lugar. Por quê? Porque essa caminhonete tem uma ocorrência de entupir a entrada do filtro de ar aqui, ó. Enche de top ali. Fazer uma busca bem aqui. Já mostrei isso no canal. E ela... Se você não tirar fora, você não consegue prever esse defeito. A gente já tira, lava e coloca o filtro novo aí no lugar, Guilherme. Sensacional, né? Vocês viram aí o protocolo Águia. Aqui o alojamento do filtro de combustível. Não foi limpo, porque vocês viram que colocamos um alojamento com tudo novo. Original. Tudo novo. E agora vamos abastecer com óleo. Com 10 mil quilômetros certinho após a última troca. Show de bola? Claro. E a tampa também, né, Guerreiros? A tampa. Olha aí. A tampa do alojamento tá aqui já. Secando. Antes de colocar o milionário, vai passar um ar nela. E aí coloca no lugar. Beleza? Sensacional, né, Guerreiros? Sensacional. Guerreiros, aproveitando aqui o serviço da Hilux incrivelmente vermelha, vamos dar mais uma palavra de óleo de câmbio automático. Toyota Etics 2018-19 com 90 mil quilômetros rodados. Já está do meio por fim da serviço de troca do óleo de câmbio automático dele, certo? Está aqui ele mesmo, o menino chinês, o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, garrado na orelha, metendo o sangue espanhol automático nesse câmbio aí. E ele diz, olha isso. Pera aí, China. Olha isso aqui com 90 mil quilômetros. E olha isso. Como que existe jornalista nesse Brasil que fala que é picaretragem em troca de óleo de câmbio? Como? Me fala, gente. O que que as pessoas que defendem essa não troca de óleo, quando eu assisti o vídeo com o mês, o que que elas pensam? Então, alguém está aqui, menino chinês do comando do ataque, fazendo o serviço aí, beleza? Vamos lá, então. Senhoras e senhores, acho que vocês nunca viram, né, essa parte da revisão aqui na Águia. Fizemos o rodízio, calibragem de pneus. Não, acho que já mostrei já. Qualquer maneira, calibragem de pneus. O milionário está aí com o nosso calibrador digital. Milionário, olha lá, esse milionário, pai da Rebeca. Tem que ver, pensa o nome que está feliz, Guilherme. Certo? Fazendo a calibragem dos pneus. Calibrador digital, Guilherme, olha lá. Serviço de revisão pronto. Alojamentos lavados. Molduros perigosos do motor lavada. Esse módulo do filtro de combustível. Isso aqui é um módulo, Guilherme. Certo? Módulo, não necessariamente quer dizer que isso aqui é um módulo do ABS. Isso aqui é um módulo do filtro de combustível. Entendeu? Módulo é uma palavra genérica. Algumas pessoas associam um módulo com um componente eletrônico, como o do ABS aqui, dos bigos ali, enfim. Mas não é. É só uma palavra genérica. Significa um conjunto de mecanismos funcionais que levam a um objetivo de desempenho mecânico. Gostaram dessa decisão de módulo aí? Põe no papel aí. Quem gostou, pega as palavras aí e escreve um comentário aí e coloca assim. Netão pensador do século XXI definindo módulo. Escreve aí, quem sabe essa frase fica eternizada, que até eu esqueci o que eu falei aqui agora. Beleza, guerreiros? Então é isso, ó. Caminete pronta, revisão 10 mil quilômetros após a remoção do motor. Geralmente, vocês já perceberam, né? Existe um padrão. Quando você faz uma revisão como essa, de tirar o motor fora, grande, a próxima revisão geralmente não é nada. É troca de óleo, filtros e rodízio de pneu e essas coisas, né? Nesse caso aqui, a peça do filo, a gente tinha pedido ela. Show de bolas? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. E desta maneira, nós ensinamos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Como eu disse no começo do vídeo, nos cards em cima aqui, eu coloquei a playlist dessa caminhonete. Se você quer ver o que é a natureza de um Rai Lopes de uso brutal, eis aqui um grande exemplar disso. E um grande exemplar de manutenção. Beleza? Portanto, temos aqui pra você acompanhar ela, que ela já fez vários serviços conosco aqui. É uma das caminhonetes mais famosas desse canal. Eu acho essa aqui, famosa, é a garbosa, a vermelha, qual mais? Qual mais famosa do canal? Vocês sempre perguntam dela. Mas enfim, tá aí, guerreiros. Nota 10, né? E assim nós encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Você já ativou o CCC? Curta, comente e compartilha. Faz isso aí agora aí. Estamos passando... Estamos... Eu não sei exatamente quando esse vídeo vai lá, mas eu não sei se estamos perto do 100 mil ou passamos do 100 mil. Que hoje está com 97, então talvez... Eu não sei se irá antes ou depois. Mas vamos fechar 1 milhão de quilômetros. Agora nossa meta é 1 milhão de quilômetros. Beleza? Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aí E aí E aí E aí